Sonhei com mar de flores Dancei com a sereia, sereia Vesti-me de justiça Encontrei paz na vida Um tá que vai, um tá que vem, não me avala Anos atrás, tudo era pronto, não nada Acordei de um sonho bom Desafiei os altos montes, altos montes Hoje posso voar Hoje posso viver mais, viver mais Encontrei meu talismã Bebi das águas nessa fonte, nessa fonte Hoje posso nadar Hoje posso viver mais, viver mais Onda que vai, onda que vem, não me avala Anos atrás, tudo era pronto, não me avala Acordei de um sonho bom Desafiei os altos montes, altos montes Hoje posso voar Hoje posso viver mais, viver mais Encontrei meu talismã Bebi das águas nessa fonte, nessa fonte Hoje posso nadar Hoje posso viver mais, viver mais Hoje posso viver mais, viver mais Um, 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 um Obrigado.